Nós estamos propondo também uma correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física. A correção é de 5% a partir do ano que vem. No Minha Casa Minha Vida Entidades, nós vamos contratar um mínimo de 25 mil moradias com os movimentos do campo e da cidade. Vamos criar um conselho tripartite, o Conselho Nacional do Trabalho com representação tripartite dos trabalhadores, empresários e governo.